Hoje pode, com Marcelo Abud. Olá, tudo bem? Olha só, tô aqui de volta, Marcelo Abud, seu podcaster, pra falar hoje de outras dicas de podcasts legais pra você conferir. E nesta edição, eu destaco uma produção da minha produtora, da Peças Raras, pro Instituto Claro. Eu já estou lá desde 2011, produzindo os podcasts que começaram como Net Educação, e hoje você encontra, por exemplo, no Spotify, como Instituto Claro, mas também pode buscar no Google, Podcast Instituto Claro, aí você coloca se você quer ouvir podcasts de educação ou cidadania. Então coloca lá no Google, Podcast Instituto Claro Cidadania, ou Podcast Instituto Claro Educação, e você vai conferir todos os episódios produzidos desde 2011 sobre essas temáticas que eu tenho feito por lá. Tem muita coisa legal, mas hoje eu falo especificamente de um dos episódios recentes, que entrou no ar agora em março, em Cidadania, e que fala sobre a primeira série Infanto Juvenil da Netflix, que é uma produção da Floresta, e se chama Luz. Eu não sei se você já chegou a esse conteúdo lá no Netflix, mas Luz é essa primeira série Infanto Juvenil, ou novela infantil do Netflix, que foi produzida pela Floresta, tem 20 episódios a primeira temporada, e todos eles já estão disponíveis na plataforma. A estreia aconteceu em 7 de fevereiro. Na trama de Luz, justamente a personagem Luz é uma menina que é feita pela Mariana Santos. Ela é órfã e por isso foi criada desde bebê por uma comunidade indígena, que é a Kaigang. Por isso, ela cresce em contato com esses saberes e valores indígenas. Quando ela completa 9 anos, ela ouve uma conversa e descobre que, na verdade, é adotada. Então, ela resolve fugir da aldeia e passa a buscar a sua verdadeira origem. Ela vai parar em um internato e, nessa escola, acaba tendo uma troca de culturas em que ela vai passar muito dos valores indígenas para a garotada lá da escola. Então, essa é a premissa que está por trás dessa primeira série infantil, Infanto Juvenil, da Netflix. E eu conversei com o diretor de produção, o diretor-geral de Luz, Thiago Teiterroa. Eu conversei com ele para o Instituto Claro. Convido você a conferir o episódio. Tem oito minutos. Está muito bonito, muito gostoso. Com uma sonoridade, com trechos da série, com a trilha sonora original. Então, vale muito conferir lá no Instituto Claro, no podcast, esse episódio que tem oito minutos. E aqui, eu vou deixar você com a entrevista completa, o papo que eu tive com o Thiago Teiterroa, para que gerasse justamente o podcast de oito minutos lá do Instituto Claro. É isso que você confere a partir de agora, neste episódio sobre a série Luz da Netflix. Bem, meu nome é Thiago Teiterroa. Eu sou diretor criativo da parte de ficção da Produtora Floresta e também cuido de projetos internacionais. No caso da série Luz, eu fui diretor-geral, showrunner dessa série. Queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta para a gente começar a entrar nessa história. Na sua experiência pessoal. Primeiro assim, a sua experiência com esse tema, com a cultura, com os saberes indígenas. Como era antes da série e como passou a ser depois que você dirigiu uma série como essa? O quanto você teve que estudar, tomar contato com esses assuntos e o que mudou na sua percepção sobre isso? Sua experiência pessoal primeiro, por favor. Minha experiência pessoal com a temática indígena, ela vem muito de quando eu era muito criança. Vem de muito antes. Minha mãe é uma videoeducadora e meu padrasto, que casou com a minha mãe quando eu era muito pequeno, tinha uns três anos, era antropólogo e depois migrou para a parte do audiovisual também. Quando o antropólogo, ele passou, ele foi para o Xingu e ficou junto com um parceiro, um sócio, eles moraram acho que quase um ano no Xingu fazendo um intercâmbio cultural, justamente levando câmeras de vídeo da época, nós estamos falando dos anos 80, tá gente? Câmeras de vídeo da época para a comunidade indígena, para justamente poderem ter essa troca. Enfim, e aí com isso, vou dar um gap aqui, um jump, eu lembro muito a memória que eu tenho da Eco 92, foi um evento gigante, sediado no Rio de Janeiro, mas para o mundo inteiro discutir sobre futuro, sobre sustentabilidade, numa época nem se usava esse tipo de termo ainda. E aí eu me lembro, eu tenho criança, eu devia ter um de 9, 10 anos, eu lembro de ter uma criança em casa, na casa da minha mãe, e a minha mãe e meu padrasto receberam em casa algumas lideranças indígenas. E aí eu tenho, engraçado, eu tenho alguns flashes, eu lembro de acordar de manhã, sair do quarto, chegar na sala e ter quatro indígenas, uns homens grandes, porque eram crianças sentadas no sofá, com elementos, dois deles eu acho que usavam coca o tempo inteiro, outros não. Enfim, e fiquei com aquela memória, não era, exatamente eu não me lembro qual era, mas eu achava sempre engraçado, porque eles falavam uma língua diferente e estavam ali, mas isso foi, isso foi, marcou um tempo por causa disso, porque eu fiquei vivendo em casa, num apartamento no Rio de Janeiro, com quatro membros da liderança indígena do Xingu, durante, acho que umas duas semanas. Mas enfim, mas aí acho que é a primeira memória que eu tenho disso, dessa temática. E aí depois, óbvio que eu acho que como brasileiro, como o universo indígena, ele está introjetado na nossa, tanto na nossa cultura, nas pequenas coisas, como no dia a dia, enfim, de alguma forma, né? Talvez a gente não dê muita atenção a isso. Mas agora dando um salto para hoje, para agora, quando eu fui ver esse projeto, quando eu fui entrar nesse projeto, quando eu fui estudar sobre ele, e aí fui, obviamente, me familiarizar com a cultura caiganhe, que é uma cultura bem característica, né? É o terceiro maior grupo indígena do Brasil, mas é muito pouco falado. E ele pega ali uma área que vai do sul até o sudeste. E foi muito interessante, porque é diferente do que a gente tem, né? Do que eu tinha, pelo menos, de conhecimento mínimo sobre culturas do centro-oeste, norte do Brasil. Esse povo e essa cultura, ela está mais misturada a nossa do que eu imaginava. Nas pesquisas, eu fui entendendo coisas do tipo até... Assim, a Casa Caipira, né? A gente tem uma coisa... São deles. Às vezes, a gente está muito preso em estereótipos quando a gente pensa em povo indígena, a gente pensa logo na Oca, né? Naquela Oca, né? Mas é aquilo que não é, que não faz parte da arquitetura e nem da cultura do Sky Gang. Então, quando você vai ver as formações arquitetônicas deles, as casas, o jeito à distribuição... Cara, é uma Casa Caipira. E é que se populariza a partir deles. E aí, por aí, vai um caminho sem volta. Porque quando você vai entendendo, desde as tramas das roupas ao tipo de cor, o que é sagrado da cor, como é que a gente usa, como é que isso foi se difundindo. E eu queria só, assim, você falou da sua experiência na infância, por essa influência do seu pai e tudo e tal. E agora, depois de ter dirigido a série, a partir de todo esse contato, tudo, o que mudou, assim, em você sobre essa questão da cultura e dos saberes indígenas? Eu acho que, assim, conhecimento nunca é demais. E ainda mais quando a gente está falando, né? De você poder... Ter conhecimento sobre outros povos, sobre outros comportamentos, sobre outras culturas. Isso é só matéria, né? Para nos tornarmos melhores seres humanos, né? E eu acho que eu considero que é essencial para um exercício de empatia. Para todos, né? Porque, assim, acho que quando... Enfim, eu não sei o que a maioria quer, mas eu acho que o que eu desejo, né? Óbvio que eu vou sempre desejar que a gente consiga construir... Vou sempre desejar que a gente consiga construir uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária. E, para isso, a gente tem que ter conhecimento, para isso, a gente tem que ter exercício de empatia, para isso, a gente tem que ter... A gente tem que ser educado desde sempre, né? Para a gente ter respeito sobre as diferenças e entender, gente, que para a gente continuar existindo, a gente precisa que esse mundo seja plural, sabe? Então... Perfeito. E vamos aproveitar justamente esse aspecto. Aí você dirige uma série que é feita para crianças, para adolescentes, me corrija, né? Se tiver algum aspecto nesse sentido, mas justamente pegando esse público e levando esse conhecimento, esses saberes, por meio de uma história de ficção, tudo, o quanto que você acha que é importante transmitir essa cultura e os saberes indígenas para o público infanto e juvenil, especificamente? Para as crianças. É fundamental. Eu acho que é fundamental a gente estimular o diálogo e o conhecimento sobre questões indígenas, assim, primeiramente para promover uma desconstrução de estereótipos. Acho que isso é o mais importante. Combater preconceitos, além de combater a invisibilidade desses povos. E é uma oportunidade para as crianças, para esse público infanto e juvenil, mas para os futuros adultos já terem acesso ou exercício de empatia para com esses povos. Sem contar da importância para o próprio povo, para o próprio povo indígena. A criança indígena também se ver representada é essencial para estimular a autoestima, para poder ter acesso também a diferentes perspectivas. Acho que tudo isso para ampliar... Tudo isso, assim, eu digo... Na verdade, tudo isso para ser capaz de dizer que a gente possa promover uma visão mais justa e mais plural da nossa sociedade. Acho que é isso. Mas se você quiser tratar de outros objetivos que você acredita que essa série tenha, além dessa questão da empatia, dos saberes e conhecimentos que são transmitidos e tal, se tiverem outros objetivos que você veja, visualize para a série, por favor, Nick Tão. Eu acho que o objetivo maior da série é sempre entreter. Mas se a gente consegue entreter e educar ao mesmo tempo, aí é maravilhoso. Se a gente consegue, além de entreter, fomentar diversidade, perfeito. Acho que o objetivo, claro, sempre é do entretenimento, é entreter. Mas que a gente, junto com isso a reboque, venha essa possibilidade de você abraçar causas ou idealizar um futuro mais interessante, sabe? É sempre válido. Então, eu acho que a série, ela tem várias coisas entremeadas aí. Ela se propõe, obviamente, a um entretenimento onde toda a família possa assistir junto, aonde a criança se sensibilize, se emocione, se senta representada, aonde o adulto, junto a essa criança, possa aproveitar e também se divertir. Então, assim, a ideia original dessa série, da criação dessa série, é um produto de entretenimento que possa juntar toda a família. E juntar toda a família no sentido, no lado emocional, de poder assistir uma história, se emocionar, se comover com ela, e também proporcionar o diálogo. Então, assim, e tudo isso, a gente lá traz temáticas que conversam com a brasilidade importante, atemporal, e também, mais principalmente, contemporânea, que trazer essa oportunidade de educação, de informação, de desconstrução de estereótipo e de diálogo, que é o mais importante. Nós, o que a gente quer? O que é que criadores e pessoas do audiovisual querem? Dialogar. É a base do nosso ofício. Perfeito. E como é que esses saberes, essa cultura indígena, são apresentados na narrativa? Como é que eles estão compostos dentro de uma história que também tem uma escola, enfim, que tem outros elementos que aproximam essa história de uma maneira mais universal? Como é que, especificamente, os saberes e a cultura indígena estão permeando essa narrativa? Os saberes e a cultura indígena eclodem na série sem panfletagem, eles aparecem naturalmente, tanto nas relações afetivas, quanto num lugar, nos pequenos detalhes, quando você vai no fazer do dia a dia, quando vai fazer ali, quando vai fazer o artesanato, quando tem um diálogo de conforto para a personagem. aqueles saberes e aquela cultura é apresentada confortando conflitos internos e externos da própria personagem Luz, que é a nossa protagonista. A forma como ela vê o mundo a partir da cultura indígena influencia um olhar mais de cosmovisão, um olhar mais empático para as outras crianças que estão que estão à mercê de uma outra perspectiva, de uma outra linha de pensamento cosmopolita. Então, é isso. A cultura vem nesse lugar, no lugar da conexão, no lugar do comparativo, não de exclusão, mas do comparativo que conforta, que traz uma nova possibilidade, que traz um novo olhar a uma dificuldade. Sabe? Assim. E tem algumas cenas que você destacaria para que a gente entre mais em contato com essa cultura? Tá bom. Deixa eu lembrar aqui. que muitas cenas da avó, da Gá, com a luz, são muito pautadas nisso, são muito pautadas na afirmação, na afirmação dos preceitos, dos ensinamentos e da cultura. A cultura indígena tem uma coisa muito interessante que é algo também que eu uso para a vida, que é o não subestimar a criança. Acho que povos ocidentais e de uma cultura mais cosmopolita, contemporânea, às vezes estão num lugar, criam caixas, criam espaços diferenciados para a criança. E acaba sendo um pouco frustrante. Eu sei que eu sou pai, é complexo. E o indígena, na verdade, o povo que adota a cosmovisão tem outra maneira de lidar com a criança. de não subestimar a criança, de não subestimar o potencial, a inteligência, o lugar daquela criança. Isso foi muito contagiante. Isso eu acho que fica na série nas entrelinhas, principalmente nessa relação da H, de confiar. A H descobre que a menina sabe onde está, mas ela tem um outro tipo de intervenção, ela não intervém. Ela deixa, obviamente, ela faz o que ela pode para proteger de longe, mas respeita a jornada daquela criança. Para mim, isso é muito importante. Mas em coisas mais específicas, até quando ela vai, quando ela cria a conexão com o Joca, que vira o parceiro dela, tudo esse lugar que dá cultura que diz que o mundo é dividido em dois tipos, dois tipos de pessoas, as pessoas que são mais de ação, que são mais guerreiros e pessoas que são mais introspectivas, que são mais da estratégia, do pensamento. E isso, isso, em algum ponto da série, conforta as crianças, porque as crianças se sentem parte de alguma coisa maior, se sentem parte de uma micro comunidade ali. Para mim, são detalhes, sabe, que vão... Então, acho que, pegam cenas, as cenas com o Dagar com a luz, até no próprio sonho, quando o Dagar vem em sonho dizer ouve o que está dentro de você, respeita isso, valida o que está dentro de você, cenas da própria luz com o Joca e com as outras crianças, quando todo mundo se pinta, daí se dividem em dois grupos, o grupo do Camé e o grupo dos Cairus. São alguns exemplos, eu acho. Mas isso vem muito no discurso, isso vem muito no discurso da personagem luz. Sabe, quando ela confronta ou quando ela calenta, acho que aparece sempre... O André foi muito esperto, muito inteligente. O André, enfim, o André, o André é o nosso, roteirista, chefe, um cara, é um talento inacreditável, assim. Eu acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma muito natural. Isso aparece o tempo inteiro nas palavras, de forma orgânica, sabe? Então, já que aparece muito nas atitudes da luz, quem é a luz? Vamos apresentar essa personagem para quem ainda não viu a série e para quem, de repente, quer conhecer um pouco mais de como ela foi imaginada. Luz é uma menina de nove anos. Ela simboliza a interseção entre alguns universos. Ela é uma menina não indígena que descende de um filho de um fazendeiro com uma mulher classe média, média. Não posso dar muitos spoilers sobre ela, você vê que a série já está no ar, porque também uma das coisas da série é descobrir quem é a mãe dela. e ela foi adotada por uma comunidade indígena caigangue e ela cresce ali até o seu aniversário de nove anos quando ela descobre informações sobre o seu passado e resolve seguir uma jornada de autodescobrimento e de entender mais sobre as suas origens. E é uma menina super aventureira, uma menina super forte, uma menina que carrega com ela signos muito interessantes e que valem a pena e que dá gosto da gente acompanhar e assistir. E aí, acho que tem uma coisa interessante que ela sai de repente de um espaço onde ela tem uma liberdade como criança e vai cair num internato, esse choque de culturas de repente e o quanto elas acabam se entrelaçando. Como que a luz acaba transmitindo esse conhecimento que ela obteve até os nove anos de idade para outras crianças não indígenas na série? Tem essa troca também a partir do ambiente escolar, tudo? Tem, mas acho que mais do que isso a personagem ela é um farol, ela realmente faz jus ao seu próprio nome, luz. E quando ela chega no internato e aquelas crianças estão ali no lugar, embora tenha um tutor, que é o professor Marcos, que tem uma relação super afetiva junto com aquele grupo, mas é um grupo que está, enfim, são crianças que estão longe das suas famílias que passam a maior parte da vida e do tempo naquele lugar. Então, eu acho que ela contamina da melhor forma possível, ela contamina dando esperança e motivação para cada criança daquela, nas pequenas coisas, seja na autoestima da Lia, seja no desenvolvimento social da Niki, seja no desejo do Joca de pertencimento, sabe? Na própria Sabina, na desconstrução da Sabina de ser um estereótipo do que o mundo adulto espera dela, ela poder ser criança, então ela vai contaminando, ela vai transformando, vamos dizer assim, ela vai transformando criança a criança. Eu queria pegar um pouquinho do aspecto da participação da própria comunidade indígena, pelo que eu li, se eu me corrija se eu estiver errado, houve a participação de 40 indígenas da etnia caingang, né? Nas gravações, o que que essa participação especificamente desse povo indígena acrescenta na série e se eles tiveram também algum tipo de, na hora que estava gravando, olha, isso não é bem assim que a gente pensa, tiveram alguma interferência na hora ali da produção em si? Os caingang tiveram total, total participação e interferência, era impossível contar essa história sem a participação deles, sem um aval, do povo caingang. E eles estão junto com a gente desde antes de qualquer coisa. A gente tinha, na verdade, na parte de roteiro, de construção dessa ideia, antes mesmo do pré-roteiro, a participação da Fernanda Fernanda Caingang, perdão, a participação da Lúcia Fernanda, está aqui, a participação da Lúcia Fernanda Caingang, junto com André Rodrigues, roteirista, na concepção do projeto, na concepção do argumento, do novo argumento que foi que originou depois os roteiros, ela estava também em todos esses processos, na consultoria de roteiro e também dando acessos com lideranças do país inteiro. O número exato, mas era assim, era para a casa de mais de 100 pessoas que se reuniram, que se juntaram, que trocaram ideias sobre essa história, que foram apresentadas a essa história e que deram aval para a gente, deram aval para todo o projeto e colaboraram trocando suas experiências, trocando, cedendo a gente não só a informação, assim como sons, como musicalidade, como... E esse processo, ele foi ao longo de tudo. Depois, quando vão entrando as outras equipes, assim, na construção da nossa cidade cenográfica, na construção da nossa aldeia cenográfica, vieram as pessoas de lá, junto com a Mari Falvo, que é a nossa editora de arte, e a Marguê Penac e fizeram junto. Estavam ali, assim, desde o detalhe do como é que usa, onde é que bota as flores, como é que fica, na parte de figurino, mesma coisa, a Melina teve uma consultoria constante de todos, todas as roupas usadas na série indígenas são do povo calhão. Então, aqui a gente, que a Melina foi atrás, conversou, pegou, trouxe Marquinhos, Marcos de Souza, nosso caracterizador, sempre teve alguém junto com ele, passou por um curso junto com os indígenas para aprender como é que era cada pintura, cada marca, aonde era, como era, proporção, tamanho. Então, eles foram com a gente ativamente o tempo inteiro. Quando a gente fala desse número de 40, na verdade, depois, nas gravações, de fato, estavam 40 pessoas caigangs no set de filmagem ali, como uma figuração, como uma participação para construir essa comunidade. Então, não tem um figurante se fazendo passar por um indígena caigangue. Não, eram todos caigangs ali. E a gente, ficamos, há algum tempo, semanas, com o workshop deles ensinando para a gente. E aí, depois, antes de gravar, foi ao contrário. A gente que ensinou para eles um pouco como é que grava. Porque você vai gravar até aqui, alguém vai falar, corta, aí você tem que parar mais ou menos aonde você está e depois continuar. Enfim, foi um trabalho realmente, foi um encontro extraordinário, troca, foi um intercâmbio cultural latente em todos os processos. assim, muito isso, no Embrião, liderado pela Fernanda Caigangue. Depois, a gente teve mais uma consultora de linguística, uma mulher caigangue também que fez, que trocou com o elenco toda a parte de língua, de fala, de tudo. Depois, teve uma outra pessoa que veio com artesanato, que ensinou como fazia, além de uma antropóloga. Então, a gente está falando de quatro pessoas uma consultoria de quatro pessoas constantes nesse projeto. Perfeito. Já pegando um pouquinho do que você falou anteriormente, agora, saindo até um pouco da série, mas falando da etnia caigangue, você disse que foi um pouco de um saber diferente daquele da sua infância, por ser um povo indígena que está localizado mais ao sul, sudeste e tal. O que caracteriza essa etnia caigangue que a gente deve conhecer e se encantar por isso? Eu acho que a relação que eles têm, a relação sustentável, a relação bem-sucedida que eles têm com o entorno, com o meio ambiente, com o meio ambiente, e quando a gente pensa isso, não é naquele estereótipo de subsistência, sabe? Não, as pessoas têm televisão, as pessoas têm celular, as pessoas têm tudo, as pessoas têm carro, as pessoas têm moto. mas mesmo assim é como a convivência, o cuidado, o olhar para o grupo, o olhar para a natureza em volta, o cuidado com todo um ecossistema que vai além deles, assim, é muito impressionante. E mais do que isso, saberes, eu fui, quando eu fui, a gente foi na, eu passei, eu fui numa comunidade lá no Paraná, de Apucarinha, eu vou falar certo esse nome, gente, eu não vou errar esse nome, não, eu fui na comunidade do Paraná de Apucarinha, a terra, Apucarinha é uma terra indígena lá, e eu fiquei muito impressionado, assim, desde as partes de alimentação, tinha uma bromélia, que é uma coisa deles, que eles fizeram para a gente comer, que é calma, é tipo um calmante natural, ao mesmo tempo, muito saboroso e cheia de nutrientes e coisas que deixa você saciado sem você precisar comer muito, assim, acho que tem tanto a oferecer, sabe, acho que desde de um lugar sobre, desde um lugar sobre de como lidar com o meio, o que está comum da sua volta, há coisas que a gente está desconhecido, até pode, posso até arriscar aqui até um lugar de um outro olhar sobre a medicina, um outro olhar sobre a comunicação social. Perfeito, bom, Tiago, para mim, está excelente, não sei se tem alguma coisa que você pensou em falar, que a gente não tratou aqui, que você acha importante. um nome importante também, que antes da Lúcia Fernanda Caigang, estar com a gente, estar com o André Rodrigues e acompanhar todo o processo, antes dela também teve o Daniel Munduruku, que até na discussão de qual etnia seria interessante ser retratada nesse projeto. Então, até isso também teve uma participação de uma liderança, enfim, Daniel, brilhante, uma super liderança indígena, até no ponto de partida dessa ideia. Você vai até lá, pega essa criança e traz para mim o SBB. Ele tirou a vida do meu único filho. Some com SBB para sempre. Preciso da sua ajuda. O nome dela é Luz. Você será forte e corajosa e terá muito valor. O avô dela descobriu tudo. Vocês mentiram. Nunca falaram do meu avô. Não. Falando. A avó sempre fala que nosso anjo da guarda é um animal e um neão vagaluno. E ele sempre mostra o melhor caminho para a gente, Curiazinha. Aqui é um internato. É uma escola onde as crianças moram. Qual que é seu nome? Joca. Eu vou confiar em você. Tem um Luiz e é só uma escola perfeita para se esconder. Quando você vai ter que contar para a gente quem é e como chegou aqui? Perdi alguma coisa? Só me aconteceu. Você não conseguiu. Papai! Papai! Obrigada, gente. Vocês estão salvando a minha vida. Pode confiar. Ele é o professor Marco de Biologia. Ele é como se fosse nosso pai. Eu sou o Kame. A gente não fica sentada esperando as coisas acontecerem. A gente vai atrás para as coisas derem certo. Nunca sabe quando a escola vai precisar de um super-herói. Quando estiver tudo escuro, olha para essa luz aqui dentro. Ela vai te guiar para o melhor caminho. Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí